Vamos lá galera, começar conforme a galera for entrando, eles vão ter ganas, ainda mais que o início, é só uma recatelação dos futuros, e aí depois a gente vai ver aí, é muito de boa aula hoje, muito mesmo, a gente faz os exercícios e tá tranquilo, então vamos começar aí. O tema da aula é o Will vs Big Going To, o Will que é o futuro simples, e o Big Going To que é uma forma de futuro também não tem um tempo verbal definido pro Big Going To, ele não é um tipo de futuro, até porque ele nasceu mais na linguagem coloquial, mas ele é muito usado, talvez até mais usado que o Will, na linguagem falada, então por isso que a gente tem que saber quando usar certinho eles, pra quem já conhece e tal, de filme, série, já tem meio que essa sensação automática, hoje a gente vai ver quais são as regrinhas pra usar um e pra usar outro, pra ficar melhor aí, algum texto que você tem que escrever, alguma coisa, não sei quais vestibulares aí vocês vão prestar, no Enem no caso não precisa, mas faz parte do conteúdo aí, conhecimento nunca é demais, então bora aí. Então aí um pouquinho, um meme aí pra poder... Aí eu ouvi um KKK pelo menos, ou é muito ruim com EAD, porque eu não vejo a cara de decepção de vocês, quando as aulas eram puramente ao vivo ali, era muito bom ver aquela cara de esquibossa da galera, mas faz parte. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode perguntar aí, tá? Esse é péssimo, de gosto muito duvidoso. Então bora, vamos aí. Vamos começar aí. Futuro simples. Conforme nós já vimos aí em aulas passadas, ela é a forma mais básica de futuro que a gente tem na língua inglesa. Ela expressa ações que vão acontecer, né? Porque é futuro. Tem uma das conjugações mais fáceis da língua inglesa, porque você simplesmente sempre vai usar o verbo auxiliar, o eu, mais o verbo principal pra poder dar o sentido. Então, o eu, ele nunca vai flexionar, é sempre o eu, e o outro verbo sempre vai estar na forma básica. Então é muito de boa, é muito tranquilo. Aí, esse tipo de futuro, ele não tem nenhuma regrinha de mudar pra alguma pessoa, pra singular ou pra plural, ele não flexiona. E isso a gente já viu, acho que vocês lembram aí certinho. Beleza? E isso é uma coisa também, que até o verbo to be, ele não vai ter alteração. Sempre que você for usar o verbo to be no futuro simples, vai ser o will be normal. Então ele não tem flex... Ele é muito tranquilo, ele nunca vai se flexionar, ele é sempre uma das formas mais básicas e mais fáceis aí. Então, a única coisa que vai mudar é de acordo com a forma da frase, se ela é afirmativa, interrogativa ou negativa. Vamos recapitular aqui a forma afirmativa, como é que é. Nós temos aí nada mais que o sujeito, mais o will, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal, mais o complemento. Só isso. Por exemplo aí, she will be loved. Que nem eu tinha falado antes, a gente tem o sujeito, o will, o be, o verbo to be, como verbo principal. E loved aí, que seria como complemento, mas é que seria o complemento. Então, ela será amada, por exemplo. É uma música aí do Mara 5. Segundo exemplo aí, por exemplo, tem I'll stand for my principles. Aqui nós temos o sujeito, I. O will aí, nessa forma, ele tá abreviado, né? Simplesmente eu aposto com mais dois L's. Stand for my principles. Eu vou me firmar pelos meus princípios. No terceiro exemplo, nós temos John will talk to her. Por exemplo, John vai falar com ela. John falará com ela. E no último exemplo, temos aí, will call you tomorrow. Beleza. Alguma dúvida aí? Vocês lembram certinho? Nada de novo, né? Podemos seguir? Fechou, então vamos seguindo. Vamos lá. Futuro simples na forma negativa. A única mudança que nós temos é que aí a gente tem que acrescentar o not depois do will. Ou a gente abrevia o will not para want. Então, aí nós temos o sujeito mais o verbo auxiliar will, mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Ou aí, sujeito mais o want, que é a abreviação do will not, mais o verbo, mais o complemento. Então, nós temos aí o primeiro exemplo. I won't pay taxes anymore. Eu não vou mais pagar impostos. Uma forma aí, o sujeito I, won't, abreviação. O verbo pay na forma básica. E taxes anymore, o complemento, né? O segundo exemplo nós temos aí. They will not pay the bill anymore. E aí seriam eles não vão pagar mais a conta. A mesma coisa aí. O sujeito they. Verbo auxiliar will, not, depois o verbo principal. E o complemento. I need to study. I won't go to the party tonight. Então, I need to study. Depois, ele falando aí com o futuro na forma negativa. I won't go to the party tonight. Eu preciso estudar, não vou para a festa hoje à noite. No último exemplo aí, nós temos... The class will not drink too much this weekend. Então, a turma não vai beber muito esse fim de semana. Também aí, nós temos the class. Que é a turma como sujeito. Will not drink aí. Will, verbo auxiliar, not. Para dar a negação. Drink, o verbo principal. You too much this weekend. Muito essa semana. Esse fim de semana. É o complemento. Tranquilo? Até aí, nenhuma surpresa, né? Fechou? Então, vou passar aqui para a forma interrogativa. Também, sem nenhum mistério aí. Nele, nós vamos ter o will. Mais depois o sujeito, né? Aquela velha inversão para pergunta que nós temos em inglês. Depois o verbo principal. Depois o complemento. Pode acontecer de... Antes do will, ter um pronome interrogativo. Aqueles pronomes para introduzir alguma pergunta. Onde, quando, como, porquê. Em inglês, né? When, where, how, who. Essas coisas. Então, aí o primeiro exemplo. Will the whole class show up today? A turma inteira vai aparecer hoje? Ele está perguntando aí. Dá para ver certinho. Nós temos o will, depois o sujeito, the whole class. O verbo show up e o complemento today. No caso, não, né? Porque ninguém apareceu na aula hoje. Mas, segundo exemplo aí. Will the former president be arrested for real? Então, aqui. O ex-presidente será preso de verdade? Então, outra pergunta aí. Começando com will. The former president seria o sujeito. Be arrested, o verbo. E for real, o complemento. No terceiro exemplo, nós temos... Will the student get bored as serious class? Então, os alunos vão ficar entediados na aula do Ciro? Outra aí. Acho que sem muito mistério, né? No penúltimo exemplo, nós temos... When will you grow up and get a job? Então, uma pergunta aí. Quando você vai crescer e arrumar um emprego? Aí a gente pode ver que antes do will a gente já tem o pronome interrogativo, né? When. Que pergunta o que significa quando. Pergunta sobre o tempo. Grow up aí seria o phrasal verb para crescer mesmo. E é isso aí. Sem mistério aí na forma interrogativa para o futuro simples. E por último, nós temos... Who will study mechanics engineering next year? Então, quem vai estudar engenharia mecânica no ano que vem? Beleza. Eu acho que nós já tivemos essa aula. Eu acho que ninguém teve muita dúvida. Foi bem tranquilo. Fechou. Vamos passar aí, então. Próximo slide. Vamos lá. Agora, o be going to. Esse a gente ainda não teve uma aula, mas ele é basicamente o presente contínuo mais um verbo aí. Então, ele é bem tranquilo. É que nem no português. Em vez de você falar, irei para algum lugar, você fala, eu estou indo para algum... Não, você fala... Não, um melhor exemplo aí. Em vez de você falar, eu brincarei com os meus amigos, você fala, eu vou brincar com os meus amigos. É o equivalente aí no inglês. Em vez de você usar o will, você vai usar o be going to. É uma coisa mais coloquial. Nós temos algumas regras para usar um e o outro, assim, para soar certo, de acordo com a língua falada. Mas é basicamente o que acontece. Então, vamos lá. O futuro com be going to nada mais é do que uma locução verbal. Ele utiliza o presente contínuo do verbo go, mas um verbo da forma básica. Isso dá uma noção de futuro. Ele é muito usado na língua inglesa. Ele é bem simples e ele é mais usado na língua coloquial, na língua falada, assim. Para você escrever, não é tão bom usar. E o be going to, ele é... Como é que a gente pode ser mais pobre no que se diz linguisticamente? É que nem você ficar usando, sei lá, very tired em vez de exhausted. São umas expressões que elas acrescentam mais na linguagem e que por isso não é bom na língua culta você usar. Então é sempre melhor usar o will do que o be going to, porque ele nasceu da língua falada. Aí depois a gente vai ver que ele pode ser abreviado por gonna também. Mas beleza. O único termo que varia é o verbo to be, do be going to, que ele vai se flexionar conforme o sujeito, nas regras do presente simples. Ou seja, vai ser o am, is, are. É o que o povo fala, o am, ares, né? Am, ares. É a única parte que vai flexionar, o resto vai ser o going to mais o verbo da forma básica. Bem tranquilo também. Vamos ver aí na forma afirmativa como é que fica um futuro com be going to. Então, sujeito mais o verbo to be no presente simples, am, is, are, mais going to, mais o verbo principal, mais o complemento. Tranquilo, né? No primeiro exemplo aí nós temos, I'm going to visit my parents next month. Então, eu vou visitar meus pais no próximo mês. Mesma coisa aí, sujeito, o verbo EMA aí abreviado. Going to, visit, o verbo principal, my parents next month, o complemento. Segundo exemplo nós temos aí. They are going to have a nice conversation about geology. Então, eles vão ter uma boa conversa sobre geologia. Dá pra ver em sujeito today, o are, é a flexão do verbo to be para o plural, né? Today, going to have, o verbo principal, a nice conversation about geology, seria o complemento. No terceiro exemplo aí, nós temos, we are going to travel to Russia as soon as this pandemic ends. Então, nós vamos viajar para a Rússia assim que a pandemia terminar. Sujeito be, como é plural, a gente usa o are aí no verbo to be. Going to, travel, o verbo principal. To rush as soon as this pandemic ends. Aí nós temos o complemento. Tranquilo, galera? Vai falando qualquer coisa aí. Se tiver alguma dúvida, eu tô indo mais rápido porque nós somos poucos aí. E eu acho que essa parte é bem de boa. Então, vamos lá. Esse penúltimo exemplo aí. My friends are going to make a nice concert tonight. My friends are going to make a live concert tonight. Então, meus amigos, o sujeito. Are, porque são meus amigos, no plural. So, going to make, o verbo principal. E a live concert tonight, o complemento. Então, meus amigos, vão fazer um show ao vivo essa noite. E por último aí, nós temos o exemplo. I'm gonna get a tattoo with her name because we are never splitting up. Então, nós temos aí. O I é o sujeito. Am aí, a flexão do verbo to be pro I. Esse gonna, ele é uma abreviação do going to. Você pode usar o gonna. No inglês, as pessoas falam muito gonna porque falando rápido, o going to vira gonna. Nunca se deve escrever isso. Eu coloquei isso até pra ficar, pra vocês familiarizarem, caso alguém não conheça. Mas ele é puramente falado, assim. Não é bom usar. O bom é sempre usar o going to. Não escrevam o gonna, mas ele existe aí. Por exemplo, em alguma, algum tipo de, sei lá, de escrita que seja totalmente informal. Aí é de boa usar o gonna, mas pra uma dissertação, por exemplo, não. Então, I am gonna get a tattoo. Eu vou fazer uma tatuagem com o nome dela porque nós nunca vamos terminar. Aquele clássico erro da galera. Mas, isso aí. Alguma dúvida? Todo mundo já conhecia o Gana? Going to? Então, fechou. Vamos seguir aí. Qualquer coisa, me parem, por favor. Vamos lá. Forma negativa do going to. O que que muda? A gente coloca o not depois do verbo to be. Apenas. Então, nós vamos ter o sujeito. M is are. Depois do not. Depois do going to. É a principal complemento. Ah, a única coisa que pode acontecer pra mudar isso é você abreviar o is or are para isn't or aren't. Que nem a gente já viu várias vezes aí e não tem nenhum mistério. Então, por exemplo, they are not going to go out next Saturday. Então, eles não vão sair no próximo sábado. Próximo exemplo aí. She isn't going to eat meat on Christmas. Então, ela não vai comer carne no Natal. Terceiro exemplo. Nós temos I'm gonna play soccer this Sunday. I'm not gonna play soccer this Sunday. Because I'm still on quarantine. Então, eu não vou jogar futebol esse domingo, porque eu ainda tô em quarentena. Aí, dá pra ver que a gente usa o gunner também. Mas tranquilo aí. Já é familiar pra vocês. E o último exemplo aí da forma negativa nós temos. We aren't going to leave home until the lockdown is over. Então, nós não vamos sair de casa até que a quarentena esteja no fim, né? Lockdown. Não sei se tem outra tradução melhor. Beleza. Forma interrogativa, aquela mesma coisa de sempre. Pronome interrogativo, caso exista. Depois o verbo to be. M is are, porque ele é o verbo auxiliar aí. Depois o sujeito. Depois o going to. Depois o verbo principal. Depois o complemento. Como aí no exemplo. What are you going to do this Saturday? Então, o que você vai fazer esse sábado? O próximo exemplo. Are you gonna be my girl? Você vai ser minha garota. Isso aí também é de uma música, acho que do Lenny Kravitz. Sei lá. Uma coisa assim. Também é a mesma coisa aí. Dá pra ver o verbo to be flexionado pro plural. Porque é you. Going to. Be my girl. Beleza? Terceiro aqui. Is your cat going to kill you? Find out on this quiz. Então, o seu gato vai te matar. Descubra nesse quiz. Aqueles quiz muito aleatórios que aparecem assim no feed de notícias do Facebook. Você não entende nada? Então, dá pra ver aí. Nós temos o verbo to be primeiro. Depois o sujeito. Your cat. O going to. O verbo principal. Kill. Complemento you. Depois do final do on this quiz já é outra frase. Penúltima oração. Então, nós temos aí aquela frase que quase não ofende e incomoda. Are you going to eat all of these fries by yourself? Então, você vai mesmo comer todas essas fritas por si só. Essa coisa aí. Mesmo esquema. O verbo to be. Antes, né? Are, porque o sujeito é you. Depois going to. E o verbo principal. All of these fries by yourself. O complemento. E aí, esse último exemplo. Pra quem já assistiu How I Metromobile gosta. Is this party going to be legend? Wait for it, Derek. Então, não sei se vocês já viram. É meio que uma piada que só vai entender quem já assistiu. Não importa. Vocês podem assistir aí. Vocês vão gostar ou não. Sei lá. Mas é da hora. Então, o mesmo esquema aí. O is, porque o sujeito é this party. No singular. Going to be legendary. Aí, esse wait for it aí é uma frase de efeito que um dos personagens usa. Aí, Eduardo, pode assistir. Talvez você vai gostar. Eu curti até. Então, vamos lá. Próximo... Então, a gente já recapitulou tudo aí certinho. O Will, como é que é? E o Going to, como é que é? Agora, a gente vai focar na parte realmente importante da aula. Qual que é a diferença desses dois? Quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar outro? Quais são as regrinhas pra você usar? São basicamente duas regras aí que vai diferenciar. Dá pra entender até como uma. Quando eu estudava, aprendi meio que como uma. Mas, assim, o principal mesmo são duas regras. E... O que vai matar é isso aí. E vai ficar bem de boa. Então, vamos lá. O uso de Will. O futuro com Will. O futuro simples, né? Ele vai... Você vai usar ele toda vez que você tiver uma ideia de incerteza na frase. Quando não tiver... É... Toda vez que tiver aquele... Aquele... Sentido de incerteza, assim... E normalmente esse sentido ele é dado por algumas palavrinhas antes, por exemplo. Algum verbo antes. Alguma expressão. Ela costuma passar essa ideia de incerteza e aí você usa o Will depois. Isso é sempre. Você não usa uma palavra como essas aí. Maybe. I think. Probably. I'm not sure. I guess. I don't know. I hope. I expect. Você não usa o Be going to depois dessas. So estranho. Maybe I'm going to do something later. Não. Depois dessas expressões, toda vez que a frase dá uma ideia de incerteza, você vai usar o Will. Então, maybe I'll drive to Brasília next Sunday. Sei lá. Então, você fala, talvez eu vá viajar para Brasília no próximo domingo. Como você usou o Maybe, significa talvez, ele dá uma ideia de incerteza, você vai usar o Will sempre. Então, uma coisa que a gente pode deduzir é que o Will vai indicar uma previsão. Uma previsão por quê? Porque incerto não é alguma coisa que é totalmente flagrado. O outro uso de Will, você tem que decorar essas duas coisas. O Will parte de incerteza e a segunda é essa aqui. O Will, ele é utilizado quando uma decisão é tomada no momento da fala. Como assim? Eu perguntei alguma coisa para você. Você respondeu alguma coisa no futuro? Você vai fazer? Você usa o Will. São aqui, a gente chama no inglês de Rest Decisions. Aquela decisão que você toma na hora. Você não estava planejando. Então, basicamente, o Will, ele vai ser usado quando você não tem uma certeza, com incerteza, quando você tem a decisão tomada no momento da fala. Então, alguns exemplos aí. Maybe he will not invite us. Como nós temos aí a palavra maybe, talvez, que indica uma incerteza, a gente usa o Will. Então, maybe he will not invite us. Aqui, no segundo exemplo, nós temos. There's no cheese left. I'll go to the supermarket to get some more. Essa aí, como a gente pode ver, ele primeiro afirma que não tem mais queijo. E aí, é uma decisão tomada no momento, como consequência de não ter mais queijo. Então, essa é aquela decisão que você toma no momento. Ela não é nada planejada. O Be Going To, a gente usa para decisões planejadas. Por exemplo, uma viagem planejada, um futuro que você vai fazer, que você já tinha em mente. Essa aqui foi tomada a decisão de ir para o supermercado automático, porque o queijo acabou. Então, a gente usa o Will. Terceiro exemplo aí, I think they will arrive late. Então, o I think, que dá uma ideia de incerteza. Por isso, a gente usa o Will. O quarto exemplo aí. She didn't reply my message. I will call her to see if everything's fine. Então, ela não replicou a minha mensagem. Eu vou ligar para ela e ver se está tudo certo. Mesma coisa. É uma decisão tomada no momento aí da fala, como consequência de alguma outra. Então, ela não é nada planejada. O penúltimo exemplo aí nós temos. She will probably travel to London next month. Esse probably dá uma ideia de incerteza, mesmo que essa viagem para Londres no próximo mês possa parecer planejada. Esse probably dá a ideia de incerteza. Já que nós temos a ideia de incerteza, a gente usa o Will. Outro momento que a gente usa bastante é previsão do tempo. Que nem a gente está falando ali, quando você vai dar alguma previsão do tempo, não é alguma coisa certa. Então, você fala, it will rain tomorrow. Coisa relacionada à previsão do tempo, a gente sempre usa o Will também. Beleza. Ficou alguma coisa confusa? Alguma dúvida aí para vocês? Nada? Podemos seguir? Fechou. Vamos seguir então. Vamos para o uso de going to. Então, do mesmo jeito que o Will a gente usa quando a gente tem a ideia de incerteza ou de não planejamento, ou seja, daquela decisão tomada no momento da fala, o going to é o contrário. Ou a gente vai usar ele quando tem a ideia de certeza, ou quando a gente tem a ideia de que a ação, de que o futuro foi totalmente planejado. Então, essa estrutura aí do be going to é mais usada em conversas e contextos informais, que nem eu tinha falado. Então, aí, por exemplo. Primeiro exemplo aí. I'm going to Salvador this year. Então, ele está falando que esse ano ele vai para Salvador. É um planejamento dele. É um plano para ele. Então, ele é um plano. Ele dá a ideia aí de planejamento. Nós temos o be going to. Segundo aí. I'm not going to the party next Saturday. Eu não vou para a festa no próximo sábado. Nós temos a data. É um planejamento. Então, ele está falando que não vai. O plano dele é não ir. Beleza. We are not going to be here tomorrow. A mesma coisa. É algo que eles têm planejado aí para amanhã, que é não estar lá. Ele não está aí. Então, é isso. Toda vez que a gente tiver a ideia de planejamento ou de certeza, a gente usa o going to. Aí, por exemplo. Quando você tem certeza que você não vai receber algum convite, você fala. He is not going to invite us. Então, ele não vai nos convidar. É algo que a pessoa fala com totalmente certeza. Se ele falasse. Eu acho que ele não vai convidar a gente. Seria. I think he will not invite us. Mas isso é uma ideia de certeza. Por isso que a gente usa o be going to. No penúltimo exemplo, nós temos. They said they are going to arrive late. Então, eles disseram que eles vão chegar. Está mais tarde. Como eles disseram, é algo que você tem certeza. Então, a gente usa o be going to. No último exemplo aí, nós temos. She told me she is going to travel to London next month. Que nem aquele outro exemplo ali, que falava que era uma possibilidade. Nesse aqui é uma certeza. Porque ela me falou. Então, já que é uma certeza, e é algo planejado para Londres no próximo mês, nós usamos o be going to. Beleza? Ficou claro aí? Quando usa o be going to? Acho que não tem nenhum segredo aí. Fechou, então. Vamos para o próximo aí. Então, vamos lá. A diferença aí é basicamente... Aí está falando uma, mas são duas. É a ideia... O will vai ter a ideia de incerteza e não planejamento. O be going to, certeza e planejamento. Então, nós vamos aqui ver o texto abaixo aqui. Para ver certinho uma conversa que usa todos esses. E aí você vê que quando tem dúvida, incerteza usa o will. Quando tem incerteza usa o going to. Quando tem planejamento, usa o going to. Quando não tem, usa o will. Então, nós temos o Doug. E ele chega lá. Daniel's birthday is around the corner. Ele fala, ah, o aniversário do Daniel está chegando. E aí temos o Leroy ali. Yes, it is. He invited me for the party today morning. He is going to celebrate his birthday next Saturday. Então, ele me chamou para a festa essa manhã. Ele vai celebrar seu aniversário no próximo domingo. Você vê que usa o... He is going. Porque é um plano. No próximo sábado. Então, Doug fala. Really? So, I think he will not invite me. I didn't know anything about the party. Ele, sério? Então, acho que ele não vai me convidar. Eu acho que ele não vai me convidar. Nós temos a ideia de possibilidade, de incerteza. Por isso, uso o will. Eu não sabia nada sobre a peça. E aí o Leroy fala. I am sure he is going to invite you. Então, ele fala. Eu tenho certeza que ele vai te convidar. Certeza? Por isso, uso o will. He asked me for your phone number to send you a message about it. Então, ele me pediu para o seu número para te mandar uma mensagem sobre isso. Beleza? Tranquilo, né, galera? Suave aí. Uma pequena observação aí. Que a gente usa bastante no inglês. No inglês. Também é muito comum a gente usar simplesmente o gerúndio. O present continuous mesmo. Ele pode indicar futuro nas mesmas condições do be going to. Então, em algumas condições, você pode usar... Onde você usaria o be going to, você usaria simplesmente o presente contínuo. Para indicar futuro. Dá certo. É bastante usado aí na língua falada. Não é sempre que dá para fazer. Você tem que meio que ter um feeling. É mais naquele começo de oração, assim. Mas, ele existe, assim. É só uma observação. Se o be going to já é um pouco coloquial, já é um pouco informal, isso aí é mais ainda. Então, por exemplo. Aí, nós temos... I'm taking a break this weekend to go to a waterfall. Então, ele fala... Ah, eu vou tirar uma folga esse fim de semana para ir para uma cachoeira. I'm taking a break. Poderia ser a mesma coisa. I'm going to take a break. É um jeito de abreviar, talvez, aí. I'm flying to Rio next month. Então, eu vou voar para o Rio no próximo mês. Mesma coisa. Poderia falar... I'm going to fly to Rio next month. A gente usa I'm flying, dá certo também. E aí, no último exemplo, nós temos... We're picking them up tomorrow. Então, nós vamos pegá-los amanhã. Mesma coisa aí. Mesmo uso. Bem tranquilo. Vocês já conheciam esse? Essa forma aí? De boa? Podemos seguir? Alguma dúvida sobre isso? Fechou aí. Então, vamos seguir. Aí, temos alguns exercícios. Como nós só somos... Três? Nós somos três ou quatro? Sei lá. Vocês decidem aí como é que vocês querem fazer o exercício? Vocês querem que a gente vá fazendo aí para ser mais fluido? Quer que eu dê um tempo para vocês? É que é muito rápido também, né? É, vamos fazendo aí. Acho que dá para ir fazendo junto. Se todo mundo cooperar em ligar o chat, o microfone, acho que dá para fazer junto. É, pode ser aí. É bem... De boa, bem rápido também. A gente vai fazendo em instantinho. Então, nós temos aí... Essa é uma questão da UFRR. Eu não sei onde é isso. É, não sei mesmo. Mas, beleza. Uma federal aí. Algum vestibular. Então, nós temos aí. Mary. I'm about to fall asleep. I need to wake up. Então, ela está falando. Ah, eu estou prestes a dormir. Eu preciso acordar. E aí, a Claire fala. I... Aí, conforme o Eduardo tinha falado. I will get you some coffee. Então, will porque a Claire tomou essa decisão no momento aí que ela ouviu a Mary falar. Então, foi uma decisão repentina, sem planejamento. Por isso, a gente usa o will. Dois aí. Questão desse mesmo vestibular. Billy vai lá e pergunta. After you turn and up work, will you please drop the grocery store and pick up some milk and bread? Então, no problem. I turn and up the groceries and be home by a six-local. Então... Letra D. After you leave work, will you please no problem? Exatamente. Porque aí nós temos uma situação de presente. Como a you, a gente não precisa acrescentar o s. E depois nós temos no problem. A mesma situação da outra. Uma situação sem planejamento. Então, ele fala... I will pick up the groceries and be home by a six-local. Beleza? Ok. My pen. That's ok. I'll lend you mine. É a mesma situação aí que a gente tinha na outra. Eu não tenho minha caneta. Eu vou te emprestar a minha. Então, também aquela situação aí da situação repentina, da decisão sem planejamento. Por isso que a gente usa o will. Beleza? A quatro aí. Complete with the right choice. I don't think they... Ta-na-na. Their vacation by the beach again. Esse I don't think dá a ideia de quê? De incerteza. Por isso a gente usa will. I don't think they will spend their vacation by the beach again. Beleza? Então, bora aí. Beleza. Fechou. Cinco aí. Andrew is always late. I'm sure he... Como a gente tem o sure aí, a gente tem uma certeza. He's gonna be. I'm sure he is going to be late for the party as well. Letra B. Isso aí, galera. Aí nós temos mais alguns. Mesmo esquema. Use adequadamente. Will ou going to nas frases a seguir. Então, aqui. I hope you... Esse hope dá a ideia de incerteza, né? Eu espero. Então, nós temos o will. Na segunda aí. What... Ta-na-na. For his birthday. O que ele quer fazer... O que ele vai fazer no seu aniversário. Dá pra ver que isso aí é uma ideia de planejamento. Então, what is he going to do for his birthday? Na letra C. Nós temos aí. She is going to become a nurse after school. Por quê? Depois da escola. É um planejamento dela. Que é virar uma enfermeira. Na letra D. Nós temos. I probably... Ta-na-na. From college so early. Esse probably dá a ideia de incerteza. Certo? E aí, por isso, a gente vai usar o will. Esse nots aí pra dar a ideia de negação. Por isso, I probably won't or will not graduate from college so early. Beleza? Se eu estiver indo muito rápido aí. Vocês me dão o aviso, por favor. É só porque como só tá a gente, aí eu acho que pode fluir mais. Vocês, pelo visto, também estão manjando. Fechou, então. Vamos lá. Agora aqui. Tem uma pergunta. Can you do me a favor? E aí o cara responde. Sure. I will do it for you. Foi sem planejamento isso. Foi pergunta e resposta. Por isso, I will do it for you. Agora nós temos... Ah, era isso, galera. Tipo, o conteúdo de hoje era isso. É bem rapidão mesmo. Mas estamos em poucas pessoas aí. Por isso, deu pra ficar fluido. E agora umas questõezinhas pra Enem aí. Como é que vocês querem fazer? Vocês querem ir lendo e fazendo? Quer que eu dê um tempo aí pra vocês fazerem e a gente corrija? Responde aí pra gente... Pra gente ver aí. Quer ir fazendo junto ou quer... O que é fazer primeiro? Se quiser eu dou cinco minutos aí. Nós estamos com o tempo. Vocês que sabem. Então vamos fazendo junto. Vamos lá. Eu vou lendo o texto, então. E aí a gente discute a questão. O novo texto de social security reformation é sendo votado agora no Congresso do Congresso. Se aprovado, essa nova reforma vai mudar a calculação do tempo mínimo de idade para retiração e o tempo de contribuição para a social security. O governo diz que a reforma precisa ser feita porque em breve não vai ter dinheiro para pagar para a retiração de todos. The opposition, however, says that reformation will harm the commune employee and help the employer. Então, de bom texto, alguma dúvida nele aí? Vocês querem alguma tradução? Vocês podem ir perguntando. Então, a partir do texto, é possível concluir que a reforma da Previdência está sendo feita porque não há mais dinheiro para pagar a aposentadoria de todos? Ele não fala exatamente isso. Ele fala que se a reforma não for feita, logo, não haverá dinheiro para pagar todo mundo. Então, não é que não há, é que não haverá. a reforma está prevenindo isso. A oposição do governo condena a reforma por achar que ela explora o trabalhador? E aí, o que vocês acham? Vamos para C. A votação para o texto da reforma já foi aprovada e está sendo discutida agora no Congresso? Não. Ela está falando que ela está sendo votada. É a primeira frase. Se não é. The oposição concorda que a reforma tem que ser feita e apoia a aprovação do texto? Não. Exatamente. A oposição, however, says that reformation will harm the common employee and help the employer. E a letra E, o texto não será aprovado porque o governo, em maioria, não acredita que há necessidade de uma reforma. Isso aí não é falado em lugar nenhum do texto. Por isso, é aquela letra B. Exatamente isso. A oposição, entretanto, fala que a reforma vai prejudicar o empregado e ajudar o empregador que erra de classes. Ah, foi mal, não tinha visto aí, mas é... É a B mesmo, galera. É isso mesmo. Letra B. Teve alguma dúvida nessa? Eu não vi aí no chat. Eu só... Eu só passei da B aí pra gente ler as outras e discutir por que que não eram as outras. Beleza? Mas é isso aí, a letra B, sim. Vamos lá. Notice a bagage inspection. Então, aviso de inspeção de bagagem. To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration, TSA, is required by law to inspect all checked bagages. As part of this process, some bags are opened and physically inspected inspected. Your bag was among those selected for physical inspection. During the inspection, your bag and its contents may have been searched for prohibited items. Prohibited items. at the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your baggage, on your bag. TSA sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage to your locks resulting from this necessary security precaution. For packing tips and suggestions on how to secure your bag during your next trip, please visit www.tcsa.gov. Beleza, deu aí, eu falo meio embolado aí porque falta de prática, mas vamos lá aí as alternativas. as instituições públicas fazem os deavisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso voltado a passageiros tem o objetivo de A. apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. B. solicitar que as malas sejam apresentadas para a inspeção. C. notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. D. informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. E é dar instruções de como arrumar as malas de forma a evitar inspeções. E aí, galera, o que vocês acham? O que foi aí? vamos lá. A resposta aí é exatamente a letra... não, é a letra D, na verdade. Vamos lá. A A, ela não é porque ela não está querendo apresentar... Desculpa, ela não está querendo apresentar a causa. O objetivo principal é informar que ela foi revistada. então, ela está falando, ela explica aí, para proteger você e os outros passageiros, o TSA requerido por uma lei e inspeciona todas as bagagens. Aí, ele fala, a sua mala estava entre as selecionadas para a inspeção. Então, ele quer informar que a sua mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Então, não é a A porque ela não quer apresentar desculpas, não é a B porque ele não está pedindo nada, ele está avisando. A C, ele não está notificando sobre o transporte de produtos proibidos. A única coisa que ele fala é que ele está, por exemplo, falando, se você quiser alguma dica e sugestão em como levar a sua bagagem durante a nossa próxima viagem, por favor, visite o nosso site. Então, ele não notifica nada de produtos proibidos, ele só informa que ela foi revistada e pelos oficiais de segurança. Letra E aí também não é porque ela não dá instrução de como arrumar a mala, ela fala que se você quiser você pode procurar. Deu para entender? Ficou claro aí? Alguma dúvida nessa? Beleza? Então, bora aí. Vamos lá. Próxima questão aí. My brother, the star. My mother, the earth. My father, the sun. My sister, the moon. To my life, give beauty. To my body, give strength. To my corn, give goodness. To my house, give peace. To my spirit, give truth. To my elders, give wisdom. Então, produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e A. Vamos lá. Um texto bem tranquilo, né? Palavras simples. O que vocês acham aí? Letra A. Dependência da sabedoria de seus ancestrais. Letra B. Importância dos elementos da natureza. Letra C. Representação do corpo em seus rituais. Letra D. Preservação da estrutura familiar. Letra E. Transmissão de hábitos alimentares entre gerações. Vamos lá. O que é importante é a gente ler a pergunta, né? Então, esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e A. Então, a gente tem que procurar no texto a principal... a principal relação que está presente aí. Então, a principal relação é da sabedoria dos ancestrais? Não. porque ele só pede aí para os nossos... Ele nem fala de ancestrais. Ele pede para os nossos anciões, né? Os mais velhos terem sabedoria. Aí no final. Representação do corpo em seus rituais? Não. Ele menciona o corpo também. Ele pede força ao seu corpo, mas também não tem representação do corpo em seus rituais. Preservação da estrutura familiar. Ela não fala de estrutura familiar. Ela menciona, irmão, mãe. Mas ela está simplesmente relacionando a família com o quê? Com elementos da natureza. A estrela, a terra sendo a mãe, o pai sendo o sol e a irmã sendo a lua. Então, exatamente isso aí mostra a tradição entre relacionar os termos da vida com a importância dos elementos da natureza. E a E não tem nada a ver com a transmissão de hábitos alimentares entre gerações. mas a única coisa que ele fala é que ele pede saúde para o milho. Mas é isso aí. Então, a letra B. Deu para entender? Ficou claro aí? Então, vamos lá. De boa, de boa. Então, vamos lá, galera. Essa aí. Um texto um pouco grande aí. tall order. The sky isn't the limit for an architect building. The world's first invisible skyscraper. Skyscraper, que era pra ser. Que skyscraper, arranha-se, é o que significa. Beleza. Charles Wee, one of the most, one of the world's leading high-rise architects, has a confession to make. He's bored with skyscrapers. After designing more than 30, most of which punctuates the skylines of rapidly expanding Asian cities, he has struck up on a novel concept. The first invisible skyscraper. So, ele está falando, ah, Charles Wee, um dos principais arquitetos, tem uma confissão para fazer, ele está entediado com arranha-céus. Depois de desenhar mais de 30, dos quais a maioria pontua nas grandes expansões de cidades asiáticas, ele entrou no novo conceito, o primeiro arranha-céu invisível. As the tallest structure in North, in South Korea, his infinity tower will be alone over so, until somebody pushes a button and it completely disappears. Então, ele está falando, como a maior estrutura na Coreia do Sul, sua torre do infinito, em Seoul, Seoul, que fala na Coreia, não sei, ela vai ser visível até que alguém aperte um botão e ela desapareça. Então, quando ele entrou a 2004 competition para desenvolver a landmark tower, a Coreia e-american arquitet rejected a notion de competir com Dubai, Toronto e Shanghai para chegar a summit de man-made summits. Eu pensava, não vamos entrar nessa corrida para construir outro tallest tower, ele disse em uma conversa, vamos tomar uma oposita approach, vamos fazer um anti-tower. ele está falando, quando ele entrou em uma competição em 2004 para desenvolver um novo mar, uma nova torre, landmark seria, qual é a palavra certa aqui, um patrimônio, uma nova torre que é um patrimônio tombado, essas coisas. O coreano-americano arquiteto rejeitou a ideia de competir com Dubai, Toronto, Xangai, naquela corrida de fazer a torre mais alta. E aí ele falou, vamos fazer uma aproximação diferente, vamos fazer uma anti-torre. O resultado vai ser um 150-story building que fade from a view at the flick of the switch. Então, o resultado vai ser um prédio de 150 andares que desaparece com o apertar de um botão. a torre vai efetivamente funcionar como um enorme television screen, poder projogar uma réplica exacto do que está acontecendo atrás de um façade. Então, ele está falando, a torre vai de maneira efetiva funcionar como uma grande, uma gigante tela de televisão, sendo possível projetar uma exata réplica de o que está acontecendo atrás dela. Então, ela é uma televisão que projeta atrás dela para ela parecer invisível. Para o olho humano, o prédio vai parecer ter derretido, desaparecido. Beleza? Então, e aí no final ele está falando, it will be the most extraordinary achievement of his stellar architectural career. After graduating from UCLA, he worked under Anthony Lumsden, a prolific Californian arquitet who helped devise the modern technique of wrapping buildings inside smooth glass skins. Então, ele vai falar, vai ser o feito mais extraordinário de WI's, da arquitetura desse WI. Depois de graduar na UCLA, ele trabalhou sobre o comando desse Anthony Lumsden, que foi um arquiteto californiano que ajudou um conceito moderno de prédios que utilizam gigantes peles de vidro. Beleza, ficou meio confuso a minha leitura, mas vamos lá. No título e subtítulo desse texto, a expressão Tall Order e The Sky Is and the Limits são utilizadas para apresentar uma matéria cujo tema é inovações tecnológicas para a construção de um novo arranha-céu em Seul, confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus. A B já dá para saber que não, porque ele não busca se destacar, ele já é destaque há muito tempo, ele fala, e ele é um dos maiores técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia? Não, a ideia do texto falar isso não tem nada a ver sobre uma técnica estabelecida. Competição entre arquitetos do mundo para a construção de edifícios mais altos? Não, ele menciona uma competição em 2004, mas a ideia não é a competição pelo edifício mais alto, e sim no edifício invisível. Construção de altas torres de apartamentos nas metrópoles da Ásia? Também não. A resposta certa é a letra A, E, que nem tinha sido mencionado aí no chat. Bem tranquilo, demorei esse tempo todo e era bem de boa. Vamos lá. Essa é a última aí, galera. A última questão. Vamos fazer isso. Vamos aí, fazer juntos. E aí a gente pode terminar a aula. Então vamos lá. Horse or cow? Cavalo ou vaca, né? Caramba. to taking retirement and selling of his land, a farmer needed to get rid of all the animals he owned. So he decided to call on every house in his village. At houses where the man was the boss, he gave a horse. At houses where the woman was the boss, he gave a dairy cow a dairy cow approaching one cottage he saw a couple guarding and called out who's the boss around here I am said the man the farmer said I have a black horse and a brown horse which one would you like the man fought for a minute and said the black one no no get the brown one said his wife the farmer said here's your call ou seja o cara ia dar um cavalo para os lugares onde o homem mandasse e uma vaca para onde a mulher mandasse aí ele perguntou quem mandava o cara falou ah, sou eu o dono da casa falou sou eu aí ele falou tá, eu tenho um cavalo preto e um marrom qual você quer? ele falou ah, eu quero preto aí a mulher fala não, não pega o marrom aí ele fala ah, aqui tá a sua vaga então pra mencionar que na verdade quem mandava é a mulher não é muito engraçado mas é isso aí vamos lá o texto relata o caso de um fazendeiro prestes a se aposentar e vender sua fazenda o aspecto cômico desse texto provém de a a constatação do fazendeiro da razão de sua aposentadoria não, nada a ver isso não tem nada a ver com o cômico da tiro engraçada B opinião dos vizinhos referente a forma de se livrar dos animais também não tem nada a ver a indecisão dos cônjuges quanto a melhor escolha ser feita no momento também não não é isso que dá a graça para o protesto não é a indecisão D a percepção do fazendeiro quanto a relação de poder do casal exatamente isso quando ele percebe que a mulher falou ali do jeito que ela falou ele percebeu que na verdade quem mandava era a mulher e testiu da vaca em vez de o cavalo e a letra E a agressividade da esposa relacionada a um questionamento inocente não, não tem nada a ver nada a falar sobre a agressividade da esposa e é isso aí conforme vocês falaram aí a letra D galera alguma dúvida aí na aula de hoje foi meio confuso foi meio corrido mas só duas pessoas quatro pessoas na verdade é tinham quatro pessoas mas só nós aí eu acho que dava para ser mais rápido vocês pareciam estar entendendo então beleza qualquer dúvida aí vocês podem entrar em contato comigo brigadão aí e por hoje é só e aí tamo junto valeu galera falou abração a todos